Ih, já é logo o primeiro nosso, né? Alô galera de Cabo Coim, coim Caralho o cara ali Vai desmaiar, vai desmaiar Aquele cara tá doido E tava pior Parecia um mutante Não sei porque o Netuno tá rindo Não vai achar engraçado no jogo, né Taizão Essa alegria toda Quando o bot estiver atropelando ele O Jules deve estar pensando Caramba, vocês vão pegar o boneco assim sim? Bicho tá mudado Comprou verificado no Instagram pra falar com mulher Isso é bizarro O Baldi pegou 4 meses O salário dele pra pagar o Jules em casa No Instagram Pra nada Vamos logo que hoje o pai cai no cinema E fui no cinema mesmo Tá ligado, hein? Ixi, nem sei o nome É tudo em inglês O Thor Taf tá em inglês É sobre... É sobre... É sobre dimensões, sei lá Ah, é... Tudo ao mesmo tempo Isso, isso mesmo Everything everywhere Isso aí, isso mesmo Isso mesmo, e fui no cinema mesmo Em qual cinema você vai É legalzinho o filme Os caras só filmam aí É meio brisa É legalzinho Tá ali Ai que a gente manda um blind Tá, o que você pega? Tanque Ó, tem Gragas Gragas não é tanque, tá ligado? Não, mas Gragas faz tanque Tem Saiu, mano Saiu é ruim aqui, mano Não tem nada pra... Ele vai te piora É, é Shivana Acho que Gragas é o mais safe Ele pode fazer Gragas de grasp e tanque, mano Não é ruim, não Acho que pode ser Shivana É, Gragas tão f*** Ah, tem Shivana também É, Gragas É, Gragas É esse Gragas vem que tá sabendo Ok, ok É só fazer tanque Taca o barril na cabeça É, faz tanque Maximiza o E, não tem segredo Isso mesmo, Taizão Bora, pô Eu não, mano Eu pego a Camille, sei lá que legal Eu gosto disso, cara Um pouco de ir na escuta mais... Mais técnico é legal, mano Vai, vai, vai Eu vou ter o último Você deram em 4? 3 Só sai vivo, hein, gosso Tá, você deram Tá com o agro Nice, nice Botei a arma aqui pra estourar todos Tô na B, velho Nossa, cara Eles eram blue, então Tão muito f*** Vou dar B e tem ult top Cala o jogo aí, b**** Vou dar B e tem ult top, hein Vial, a gente contesta o Vego aqui, né? Eu posso ir na nossa diâmetro, posso? Eu posso ir, eu posso ir Mas acho que o Scrum's vai... Quando eu chegar vocês podem estourar neles, tá? Ok, ok Tô aqui, tô aqui, tô aqui O Charme voltou, bora, bora Flashou? Passa o Pantão Bota, bota, bota Bota, bota, bota Tá ali, Pantão Tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo Boa, boa Dragas Dragas, Dragas Ui, ui, uuuu Nice Arauto, Arauto? Arauto free, Arauto free Boa, boa Dá o Gold pra mim Ok, tá ok, guys Que bom, hein Que tudo, vambora, vambora Vambora Mantém o tempo Mantém o tempo Esse cara aqui, ele tá batendo todo mundo Dá pra fight aqui, não? Dá, 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 dá Eu tô, eu tô Viego 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 Gastou tudo Matou? Matou, matou Matou Flash, Viego Foi só te dar Se liga aqui ainda Eu tenho flash, tem tudo Não, 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 não Mas acho que não tem não Ó, esse cara no bot aqui Eu vou pegar mid Vai vocês botem então Eu deixo o bot Vocês estão separados, guys Eu completo, eu completo Bora, 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 bora Vocês não baniram Viego? Tipo Porque Viego é um champion muito normal e previsível, tá ligado? Tipo, é muito mais problemático jogar contra o FNB de Gwen e Olaf Ou contra a Vex Do que jogar contra a Viego, tá ligado? Viego é um champion simples e Tipo, normal de lidar, tá ligado? Tipo, não é um super champion que ganha jogo, tá ligado? Gwen Gwen, Olaf e Vex são champions que ganham jogo Então, por mais que o cara, tipo, só jogue de Viego Não é um problema jogar contra a Viego, tá ligado? Pode ir Eu tô no chave, cara Ó, Ione, se liga, se liga, se liga Tá, tá, tá Ione, Ione, Ione Pra trás, pra trás Nossa, tô muito louco Vato, vato, vato Ok, wait, 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 wait Eu tava no chave, pai Tem que pegar uma mid, tem que pegar uma mid Tem que pegar uma mid A gente defende, eu acho Vai ter fight aqui ainda Eu tô chegando, eu curei um pouco É bom aqui, mano Eu vou fechar eles Eu vou fechar eles Ok, tá, sem flash a D Sem flash a D Tá, não Ó, se ela separar a matela, tuts Tô olhando Não, não separou, não Ok, pega o I, pega o I Tô saindo top Tô saindo top Não pegar a torre top Ó, a gente dando B ainda Dá pra pegar a torre agora Descarrega a visão e dá B, Waz Aí a gente joga no mesmo turno, tá? Waz, joga no mesmo target, papai Não vou separado, não Jink sem flash Oh, Ione, 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 Ione Fata comigo, fata comigo, fata comigo No Ione TK, TK, TK Botei a mid-2 Ó, ó Jink, 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 Jink Nice, batu Ness, 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 Ness Aqui o Taizão sabia que tava ganha a fight, lutou pra comemorar Aqui, ó TK, TK Ó o ult do Taizão aqui, ó Aqui ele sabia que tava ganha, ó Ó lá Toma Só pra mostrar que não precisa nem dar ult pra ganhar Toma, seus horríveis TK, TK , TK, TK TK, 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 TK Vem no drag psicósofato Quita roda FxxX'to tá joga stab Fxxix considering No tenho esmenting Tá jogando hein flashinho Não jogou o sprint inteiro Final fase Sem flash Eu to indo atras TMO Techno Tu indo atras Pode ir para trás Ah, o áudio de sincronizado é foda, velho. Como que ninguém pinca ali pra ver o Viego, cara? Nossa, nessa fight aqui o Flair trollou, hein. Matou, matou, matou. Só rala, só rala, tá? Tá, agora o jogo é pra Soul. Eles vão querer usar o Baron pra fazer a Soul confortável, tá? Eles não vão querer ganhar o jogo no Baron. A gente pode se aproveitar disso. Deepa top, deepa top. Esse jogo aqui é... vai acabar em fight, tá? Sim, sim, sim. Vai acabar em fight sim, seu COVAD! Só lembra que o deck tá aberto, velho. E a gente tem uma pink muito boa. Se o Baron acabar, a gente pode ter trash de GG aqui, tá? Tá acabando já. Vão ter pra já. Vão ter pra viado, tá? Calma, calma. Vão ver, tá? É pinkers, vão ver. Eles viram. Não tô voltando ainda. Eles não tão voltando. Bora, bora, bora. Olha, eles falaram em vocês. Só para o bem deles, só para o bem deles. GG, GG, GG. Eu para o bem. Puta, brunuta, brunuta. Eu tenho, eu tenho. Era aqui o game? Eu para o bem. Eu para o bem. Para, para, para. Para, para. Para aí, para aí. Parem da Thalia. Pare do banco. Nice, guys. Caralho. Obrigado. Ai, cara. Que jogo infernal. Eu não consegui jogar bot. Eu não consegui jogar não, velho. Que pink. A pink era o TP, velho. Tá de boa. A gente mostrou que a gente é melhor. Ó, você quer que eu te fale o teu path? Ah, não. Lá vem, lá vem. O path... Tu vai fazer de cima para baixo. É, ADC falando meu path. Faz o... Glow o gank bot. É. Faz os três de cima. Não faz o red. Passa para o bot level 3. Pilar morre. 100% de certeza. O cara vai para os cuntos primeiro antes de dar cover para os cara. Eu... Eu juro por Deus. Se liga, eu quero uma oina. Se ela vir na torre aqui, ó. Vai dar flash para o ataque de Gnath nela. A gente vai matar ela. Porque meu dado vai voltar em 5 segundos. Tá. Enquanto tiver 2 segundos para voltar meu dado. Pode ir nela, pode ir nela, pode ir nela. Não pego, não pego, não pego. Tá. Usou. Ah, eles foram no TK aqui, né? E no TK é Raul, pô. Ah, ele tá sem quê? Era só o titã da... O Jojo da flash aqui, mano. Aqui, ó. Usou. Ó, agora é bom. Aqui, ó. Ela parou para descer alto aqui, ó. Flash... Flash auto ignite na cabeça dela, ela morre, pô. Não? Ou eu tô maluco? Ou eu tô louco? Eu acho que era só... Era só ir na... Na cena aqui, mano. Era impossível eu perder isso aqui, viu? Sem quê? O Jojo não foi, andou para trás. Dá para matar, dá para matar. Pulou. No TK é impossível, pô. Aí, o titã usou o W um pouco cedo. Nice. Tô sem cura, tá? Tô sem cura. Botei em 5. 2. Te curei. Boa, boa, guys. Boa, rapaziada. Nice. Puxa aqui e vamos W. Eu tenho uma pink, velho. Gastaram tudo, bud. Vou deixar minha pink no c... Você vai ter PA, Truss? Tem PA já. Tá. Você vai ter press, né? É, essa ela ter PA, ela tem press. O cara só o Jojo flashar na cena mesmo. Pode jogar, Jojo. Mesmo que ele, sei lá, dá Q no TK, ele segura o auto, tá ligado? Daí, sei lá, dá flash auto... A flash auto E na cena, aí o titã busca com E flash, tá ligado? Alguma coisa assim. Acho que o Jojo não podia ter ido no TK, não. O Kong já autou. Ó, eu tenho o Kong. Eu tenho o Kong. Eu tenho o Kong, guys. TK dá sem flash, tá? Vai no Silas, vai no Silas. Silas, 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 Silas. TK, TK, TK. Dá sem flash ele. Cuidado. Nesse tipo de fight do Herald, o W da Nyla é surreal de roubado, cara. 3, 2, 1... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Muito obrigado, Bayer, pelo resub de 26 meses. Tamo junto, meu mano. Caralho, satisfação. É... Muito obrigado, o Kolop e o Wycliffe Jatis pelo sub. Sejam muito bem-vindos aí, guys. 3, 3, 3, 3, é o que dá dano, é o que dá dano. TK comeu. Eu tenho W em O, tá W em O. Eu tenho o ulti de novo, Gigan? Vou, vou, vou. Boa, guys. Pega ele, bro. Pega ele. Boa. Vamos, caralho. Aram do 10. Aram do 10. Dá B, dá B, dá B, dá B. Dá B, dá B, dá B, dá B. Boa, Lace. Jogou muito, p****, né? Eu tô... Eu morri com tudo up, Topper. Tomei só da smoke do Gray, p****. Entramos em... Porra, jogamos muito, Lace. Quanto, Jojo? Já tenho. Ulti em 2. De lá e não tenho 1. Você acha a Nyla boa? Acho. Acho bem roubado. Eu tenho com. Olha a diferença entre XP e a Nyla. Ela tá 16 e os caras tão 12 no time inimigo, mano. Que loucura. Ela é muito menos punida pra juntar no 4, tá ligado? Nessa escontagem de drag, de objetivo, ela pode juntar e chariar a wave com o mid laner, com o top laner, com muito menos peso, tá ligado? Por causa da passiva dela. De boa. Eu usei o Kong, ele tava ali. Vai, vai, vai. Hangage, 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 hangage. Vai no ulti. O tem o Silas, o tem o Silas. Peguei todos eles. O Kong tá papel. Olha o Silas. O Kong tá papel. Eu não tava na fila, nem sabia. Eu vou dar na... GG League, GG League. Caça eles aí, Geek. Caça eles aí, Geek. Caça eles aí que eu vou tomar. Vocês vão pra casa e é hoje, rapaziada. Não vai ter playoff pra vocês, não. Tadinho, cara. Cadê ele? Cadê ele? Ele foi pra baixo. Ah, eu quero assistir, Geek. Calma aí, calma aí. Deixa eu pular pro instouro. Mata não, mata não. A Red Hand is back, my friends. Tadinho deus. Mata não, mata não. Eu pego ele, Geek. Eu pego não. Meu Deus. Oh, meu que ar. Oh, ele foi pra onde, ****? Guys, perdemos o TK de vista. Dessa vez é sempre off, hein, rapaziada? Tamo junto, não chora não, tá? Tadinho deus, cara. Da GG, da GG. Acabou, né? Tadinho deus, cara, tadinho. Não deixa o Titas morrer. Ai, ssss. Uuuuuh. 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 Um minuto de silêncio, bro. Os filmes sem playoffs. Cara, cara. I think we can fight now. We have TP. Oh, finalmente botaram legenda. Let's fight, let's fight. Let's fight, let's fight. No flash, no flash, no flash. Just kill Zion first. We can win. We can win. No flash, no flash. 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 Saiam, Saiam Victor, não Flas, Victor, não vai ser no top Vamos deriva, vamos deriva, rapaz Ok, vou aqui Você pode ir no top, não, não... Deriva, deriva Não FLas, não FLas, Viktor Você pode ter Bland? Nós podemos lutar, nós podemos lutar Vamos lá Samã Eu posso continuar... Eu posso continuar Ok, eu vou continuar Eu jogo de novo Help me Pra mim, para todos os perigos O escuro não fala nada, né? Eles pensam que eu reseto, ok? Eles pensam que eu reseto, ok? Ok, ok, ok. Estou aqui também, Tim. Estou chegando, Tim. Estou chegando agora. Estou chegando, estou chegando. Dorun está mid por quê? Jesus, o que está acontecendo? Ok, eu vou reseto agora. Ok, ok, eu vou reseto agora. Ok, ok, eu vou romper. É, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Todo mundo pode ir mais rápido, Robo. Nós podemos começar a jogar duas linhas, não é? Sim, eu posso puxar isso e ir no top. Eu posso ir no top. Vamos no top? Ah, eu posso ir no mid. Talvez o Robo die. Ok, pop e flash. Pop e flash. Nossa, o Ezinho do Robo. Estou subindo. Vou mid. Talvez... Estou subindo, estou subindo. Estou subindo. Estou subindo. É o Hobbs. Não flash, não flash. Estou subindo. Estou subindo. Estou subindo. Estou subindo. Estou subindo. É o Hobbs, não flash. E dera o dodge. Estou subindo. Estou subindo. Estou subindo. Ok, isso é bom, isso é bom. Sim, sim, isso é bom. O Robo não tem TP. Nós vamos jogar nisso. Estão subindo. Não flash agora, ok? Não flash agora, ok? Ah, não flash agora. Ok, ok, ok. Estou subindo. Ok. Se vir, não flash. Podemos ir no Tower 3, talvez? Sim, nós podemos ir. Eu posso ir, galera. Com você lá. Isso. Eu preciso ir lá, pessoal. Vamos lá. Falarão. Posso virar lhe das chatas? Legal. Não gunna oatete. Não golpe. Oatete. Não golpe. Não golpe. Eu nem olhei a face desse lado. Eu tenho o Leblanc. Eu tenho o Leblanc. Eu tenho o Leblanc. Caralho, mas... Eu tenho o Leblanc. A Sivir tá na frente da Pop na fight, pô. A estrutura de fight da Marner nessa fight aqui tá bizarra, tá? A Gwen pela esquerda, a Leblanc tá no... O único que tá no lugar certo, mas a Pop tá atrás da... Da The Carry. Eu tenho o Leblanc. Essa aqui. A Sivir, se é a primeira na fight, é morrer pela atrás. Como vocês fazem isso? A Sivir só morre, tipo... A face check, a face check. Eu vou matar a Pop. Espere, 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 espere. Espere, 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 espere. Espere, espere, espere. Não, 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 não. Tipo... Com certeza são times muito abaixo, do quinto lugar pra cima, tá ligado? Eles vão querer terminar, tá? O Top 5 do CBLOL é bem melhor do que... Do que o sexto lugar pra baixo, tá ligado? Tipo, acho que qualquer time ali Do sexto lugar pra baixo Não tem a mínima chance numa melhor de cinco Tipo, eu acho que sexta-feira Kabum vai Espancar a Miners, velho Espancar mesmo Deixa pegar o bagulho que coisa Deixa pegar o bagulho Ó o Kenny, o Kenny, o primeiro que der a cara Ó o Kenny, o Kenny Dá pra matar? Olha o Moombo aqui, olha o Moombo aqui Moombo sem flash, Moombo sem flash Ok, mata o Moombo, mata o Moombo Quem tem ult ainda, guys? Quem tem ult ainda? Eu tenho exaust, eu tenho exaust Ele não joga Eu não vi esse jogo Ele morre, ele morre Flash sim, pode ir Pode ir, pode ir Flash, ele sim Volto, volto, volto Dá cover pro Ian Dá cover pro Ian O Big flash do Micão, velho Ah, pra matar o Kenny Tá, tá, tá Não, não, ninguém pegou Peguem o mid, peguem o mid, vocês Peguem o mid Ah, tem PBI ainda, tem flash, afelhos, afelhos, afelhos Tem ult, tem ult, tem ult Ah, não tem ult Vai ter bootcamp, batocinado, pelo gilhante é o gato Não sei, mano, não falaram nada não Ele é blank, homem Todo mundo não flash, todo mundo não flash, todo mundo não flash Lupa, no que rica, tá O que ele é meu, hein? Eu não consegui, não consegui Eu mato os dois deles Você joga o J3 de frente, né? Você mata o J3 de frente? Ah, tá Ah, eu engoi, ah, eu engoi Todo mundo no flash agora, guys Ai Trando o Renato e a Félia flash, ok? É o Carioca tiltou no meio da fight aqui Deixa eu ver o que aconteceu Nossa, o Carioca joga muito mal, velho O que o Trigo também deu uma chapada aqui, né? Aqui o Trigo vai flashar pra cima dos outros Só tá o Trigo e o Damage fightando, eles tão um pouco separados, né? Mas o Trigo vai flashar da Leblanc pra tentar matar a Kalista Aí ele vai kaitar pra baixo Ao invés de kaitar pro lado do Jinkedo que tá em cima tepando, tá ligado? Aí eu acho que o Trigo aqui jogou mal nesse sentido Acho que ele tinha que ter ido pra cima junto do Jinkedo Aí o Kaká vai dar Ward Hop no Mikão, ele vai flashar Aí o Kaká vai dar Flash R no Mikão e vai dar o Q pro outro lado Aí ele vai errar o Trandal Ele já gostou tudo agora Não tem cooldown nenhum Aí ele vai errar o Q no Trandal de novo Aí ele vai tiltar aqui embaixo, ó Aqui embaixo ele vai tiltar na câmera Ele vai falar my bad Ainda roubou a kill Ainda roubou a kill do Azir Eles estão morrendo, pessoal Eles estão morrendo, só um pouco, só um pouco We need to go in We need to go in, go in, back, 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 back now We can go in, let's go, then we can go now Level Black no combo, level Black no combo Let's walk forwards, okay? You guys stay just in case for me, I can не stop Trandal I can't stop Trandal, I can't stop Trandal No W going guys, focus on fight, okay? Look Trandal Luca Felios, okay Afelius go in Trandal is dead, I can go in I can go in, I can go, let's go, chase, chase, chase Luca Felios Tinha que as Wizer jogaram. Nossa! Nossa! Ele me estourou. Tinha aqui, tem que o TIE. Espera a próxima aí, gente. Nossa! A Feliz tem quest. Deixe-me poke. Deixe-me poke. Eu não tenho flex. Eu posso poke a Feliz, ok? Fox Tower. Olha, Gwen. Gwen usa o jogo. Ok, Gwen no Ghost. Just wait, just wait. Poke. Use Drake, use Drake. Gwen no W. Can you kick? Can you kick someone? Wait me. Ok, olha isso. Não mata Gwen, não. Pula na cabeça da Gwen e mata ela. Espera pra mim, eu estou aqui agora. Espera pra mim, porra. Espera pra mim, porra. Eu vou fazer a flash, ok? Eles tem tudo. É, eu vou fazer 10 segundos, galera. É, eu vou fazer 5 e 5, ok? Ok. Não importa, nós estamos realmente frutas. Nós podemos começar agora, nós podemos começar agora, olha. Eu posso começar agora, olha. Ok, olha. Kill Trunnel, kill Trunnel, kill Trunnel, kill Trunnel. Trunnel, trunnel, trunnel. GG, galera. Tide, Wagon, Tide, Wagon. Eu tenho ult, tá ok, galera? GG, 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 não deixe o Wagon morrer. Save Wagon. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Kill, kill, kill esse cara. Nice, nice. O Herald foi ruim demais, né? Tinha que ter ou subido antes ou ficar do bot. Quer dizer, ruim demais não foi, mas... Podia ter sido... Dei dano, hein? Dei dano, hein? Os caras se preocupam depois que eles perdem o jogo. Dei dano. Isso é louco. Tinha que ter sido... Tinha que ter sido... Tinha que ter sido... Obrigado.